Fala galera, aqui é o Júlio da Academia do Tênis Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo da continuação da nossa saga Com o nosso Jotinho ali acima do Sorocaba Onde eu vou fazer um trabalho com ele aqui, um treino mais aberto um pouquinho Fazer ele se deslocar, trabalhar a coordenação dele Lembrando vocês, nós estamos com um sorteio no nosso canal Quando nós chegarmos a 10 mil inscritos, eu vou enviar pra um de vocês a nossa raquete do Roger Federer Modelo 2023 Então não deixa de se inscrever, compartilhar com seus amigos Pra nós chegarmos o mais rápido possível a esse número E eu estar mandando essa raquete pra um de vocês Pessoal, então nesse vídeo de hoje eu vou trabalhar com o Jota Vem pra cá meu atleta Jotinha, vamos lá Belezinha? Bora, bora Vou trabalhar com ele um pouquinho Uma situação de treino semi-aberto, tá? Nós fizemos no primeiro momento um treinamento mais fechado Agora ele vai fazer um treino semi-aberto já envolvendo um pouco de coordenação motora Na verdade bastante coordenação, vocês vão poder ver no exercício Que vai fazer ele ter uma informação, uma mensagem do cérebro pro corpo mais rápida Que o tênis precisa de um tempo de ação rápida As escolhas do tênis tem que ser rápidas Então desde já a gente vai começar a trabalhar já isso com você Antes de você começar a ter esse contato de troca de bola e pegar essa bola mais viva Beleza? Bora lá? Bora Vamos lá então, pra cima Boa Jota, o que nós vamos fazer aqui então agora? Eu vou pedir pra você encostar a raquete no nosso chapéuzinho chinês aqui Encostou a raquete, você vai vir direção a mim pra executar um forehand Encosta, vem até mim pra executar um forehand A gente vai trabalhar essa recuperação e essa chegada na bola, tá? Eu quero então que você encoste a cabeça da raquete fazendo essa basezinha Cruza a perna aqui, tá? Vem até mim em direção ao sexto e executa um forehand Tudo bem? Trabalhar esse seu tempo de reação e essa ida até a bola Começar a trabalhar esse passo de ajuste Vamos lá então, um, dois, bora Encostou, vem até mim Legal, cruza aí pra trabalhar já a perna Cruzou, vem comigo De lado e termina Boa, volta lá Vai, cruzou, bora Vamos, cria o ritmo Vem Agora já vai direto pra ele Encosta Vem comigo, isso Vem comigo Bora, um pouco mais devagar e foca mais no movimento Vamos lá, vem Foca no movimento com seu braço Bora, vamos Vem Abre, vem Gira, ok Vamos Abre, fica de lado Gira, ok Boa, boa, respira um pouquinho Muito bem, muito bem Jotinha, é o seguinte Você começou a fazer o primeiro passo com esse front crossover Nós chamamos essa passadinha Pra voltar Depois você começou a vir direto Tá Mas é normal isso Porque você tem que pensar em bastante coisa Uma coisa, outra a gente pula Nós pulamos, é normal Por isso que a gente vai sempre corrigindo top por top Parece bobagem Mas se eu não consigo mandar um comando sem bola Imagina um comando com bola Você entendeu? Você vai se perder muito mais Então eu quero que você venha em diagonal pra mim Bateu na bola Volte aqui Sinta essa passada Tá E na execução do seu golpe Capriche mais na sua terminação Tá Eu quero que você sinta esse butt cap aqui Esse cabinho da raquete E no pra frente no final Tá Faz o gesto uma vez pra mim Faz a sombra Prepara ela Bata Então Isso aqui não, tá Isso aqui Isso Olha como encaixa melhor Certo? Então é esse detalhezinho Faz de novo então Bata Beleza De novo Boa Entendeu? Então vamos fazer esse Você não precisa por essa força Tá Jota? Essa aceleração toda Como você tá querendo um movimento Ele já vai substituir essa força Que você tá fazendo Começa a andar Caminhar Depois você sai correndo Pense nisso Você vai cair muito Beleza? Então vamos lá Que era um capricho então No front crossover Na volta Veio até mim E Terminou Beleza? Vamos lá Uma sequencinha de oito bolas então Um, dois, play Front Boa Vem Faz a terminação Vambora Vai Front Isso Vem Faz a terminação Bora Isso Vamos Front Vai Vem Faz a terminação Já volta em direção ao disco Não corre de costas não Tá? Vem Vira Termina Vai em direção a ele Vira Boa Vem Abre Vai Vira Vem Bora Vamos Abre Vamos Menos força Jota Vamos lá Errou Passada Vem Faz o front Vamos 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 Boa Prepare E suba Beleza? Respira um pouco Legal Muito bem As primeiras bolas Jota Você foi executando com mais suavidade Da terceira e quarta bola pra frente Você começou a tensionar um pouquinho E é interessante que na hora que você erra uma bola Você quer corrigir com mais tensão Que é uma informação que todos nós mandamos pro corpo no começo Que ninguém quer errar Certo? É muito Eu falo muito isso na aula Mas eu entendo que parece um pouco contraditório Tipo Pô professor, mas eu quero bater Acertar a bola na quadra Acertar bem na raquete É difícil a gente se desprender disso um pouco Porque parece contraditório, não é verdade? Porque assim Na hora que eu peço pra você se despreocupar Se desprender do acerto É pra focar literalmente com a mensagem do seu corpo pra bola Que o acerto vai ser consequência Entendeu? O tenista de alto nível Que já domina o esporte e os movimentos Ele entende que ele fazendo o gesto de uma forma correta A bola vai entrar lá Entendeu? O controlador executor Ele mentalizou Vai pra execução Só determina a direção que ele quer bater Esse julgamento vai ficando cada vez menos presente Tá? Então você se sinta mais solto na hora de bater Eu tô gostando da sua intensidade Eu prefiro isso Do que eu ter que gerar intensidade em você Mas sinta mais o movimento passando E bota a intensidade na movimentação Chegou na bola Deixa o movimento fluir Você vai cada vez ganhar mais confiança Tendo convicção do que você tá fazendo Tudo bem? Vamos pra última sequência então Claro Mesmo desafio igual eu fiz no vídeo anterior Pessoal O Jota vai bater 10 bolas pra mim Executar nesse exercício Se ele não executar no mínimo 5 bolas Tem que pagar 15 flexões E se acertar 9 O professor paga as 15 flexões Beleza Jotinha? Vamos lá então 1, 2, play Veio Bem suave pra bola Vem 1, vamos Bora Vem Isso aí, cria o ritmo 2, errou 1 Vamos lá Vem De lado 3 Vamos, acertou 2 De lado 4 E acertou 3 Vamos Vem 5 E acertou 4 Suave Vem Vamos 6 Acertou 5 Vem Boa 7 e 6 Ele quer fazer o professor paga as flexões 8 e 7 Vamos lá Vem 9 e 8 E agora o Jota bola? Vamos lá Ah Ele foi Muito boa Boa, boa, boa Sacaneei Eu quis abaixar a bolinha Boa, boa, boa Muito boa Olha só Até parece um pouco Contrajetório, né pessoal Tipo, eu falei pra ele Um take antes Um momento antes Pra você não pensar no resultado E coloquei um desafio Pra você de colocar 5 bolas em quadra Mas o que acontece Onde que é o gatilho Que eu quero ativar nele É ele ser um pouco mais caprichoso Com o gesto Porque as informações estão aqui Entendeu? Pra você não ir tão Despreciente pra bolinha Você entende? Então você ser mais caprichoso Na hora do gesto Alguma bola ou outra Que você fez o gesto Um pouco mais encurtado Sim Tá? Tem inclusive Nos nossos desafios Os graus vão subindo Cada vez mais Eu vou começar a dizer Não, tem que ser 5 bolas Com a terminação acontecendo Sim Você entende? Mas aos poucos Você vai cada vez mais Lapidando isso E seja um pouco mais Crítico no bom sentido Da forma que você está Executando sempre o seu golpe Sempre Putz Bati a bolinha aqui Mas meu Sentiu o braço pesado Poderia melhorar Tem essa Sempre essa autoanálise Coloca sempre na terceira Você coloca na terceira pessoa Dentro de quadro Isso é muito importante A postura que você vai tendo Que dá pra ir melhorando Entendeu? Pra você já não descer Na ladeira abaixo Com relação a sua técnica Sempre Beleza? Muito bom Agora o pessoal quer ver aí Poxa vida Pessoal Professor Como promessa é duro Inclusive é legal Falar um negócio pra vocês Aqui sobre isso Bem rapidinho Quando tomo fôlego Uma vez estava dando aula Com uma aluna minha Inclusive se ela está vendo Esse vídeo Ela vai lembrar Chamada Juliana Nós estávamos treinando Lá no condomínio dela E eu falei pra ela Ela foi treinar saque Tinha uma quadra poliesportiva E tinha uma quadra de futebol Lá no fundo da quadra No fundo Eu tinha minha raquete do Federer O modelo antigo Vermelho e preta Que era Putz Raquete cara pra caramba Na época também Vocês jogam tênis conhecem E eu tinha o par dela Na verdade tinha três Eu falei Ju Se você acertar Com uma bola só Travessão Eu dou minha raquete pra você Adivinha Ela acertou Primeira bola Pim Percorreu a bola A trajetória inteira Da quadra Dando travessão Na hora Dei a raquete pra ela É aquilo O professor falou Se não cumpriu Meu amigão Se não tiver palavra O exemplo seu Tá no ralo Então bora lá Vamos pagar essas Quintas flexões Pra vida Nossa Bora Vai Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesse 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 Bom Vamos pra mais um exercício Agora tá Bom pessoal Nesse primeiro exercício Que eu fiz com o Jota Aqui né Vocês observaram que eu fiz Ele ia encostar até o nosso disquinho Pra gente executar um forehand E pode parecer um exercício Que não faça tanto sentido Porque o jogo de tênis Você nunca vai voltar de costas pra quadra né Mas só que a ideia principal Aqui é criar esse desconforto E movimentações Antes de executar uma bola Tá São treinos um pouco mais lúdicos Mas que no fundo envolvem muito esse trabalho de footwork Tá Que são exercícios paralelos ao tênis Que você faz Você não vai chegar Numa bola no tênis E se movimentar aqui né Nesse cenário Até porque normalmente Quando você vai pra frente no tênis Você continua progredindo Ou você volta cercando a quadra Mas a ideia era criar uma intensidade Com ele de movimentação E um desconforto Pra hora que chegasse na hora do contato Certo Só pra ficar esse exercício bem explicado Qual que era o objetivo dele Agora a gente vai aumentar um pouquinho O grau de dificuldade desse exercício Tá Eu vou colocar quatro cones Discos De cores diferentes A cor que eu falar O Jota vai ter que ir encostar a raquete Depois de executar um forehand Onde eu lançar a bola Certo Vamos ver como é que ele vai se desenvolver Nesse treino então Bora lá Jotinha Bora Bom Jota Você vai ficar aqui no centro da quadra Tá A cor do disco que eu falar Você tem que encostar a cabeça da raquete até ele Pra depois executar o seu forehand Por exemplo Eu falei vermelho Vem Encosta Eu solto a bola Você vem e executa um forehand Azul Encosta Se posiciona Eu vou soltar a bola pra você Sempre dentro desse círculo aqui Tá bom Falei amarelo Encostou Volta Se ajeita E bate na bola Tudo bem Vamos lá então Movimento a perna Um, dois Verde Boa Vai Posiciona Volta vermelho Vamos, vamos, vamos Vai Vira de lado Vem Azul Bora Bora, bora, bora Vai Vira de lado Vem Volta Amarelo Vamos, vamos, vamos Volta Termina mais o golpe Verde Vamos, a velocidade vai aumentando agora Vermelho Vamos, respira Isso Solta o ar Bora Azul Azul Vem Boa Vira Boa Amarelo Respira Vira de lado Boa Gostei Respira um pouquinho Gostei Respira O que foi legal aqui, Jota? Você começou fazendo a terminação um pouquinho tensa Depois você começou a subir Tá? O que que tá faltando um pouco pra você ir criando? Essa naturalidade do conduzir a bola Que é normal Você ainda tá um pouquinho inseguro Você ainda tem a sensação que você precisa pôr um pouquinho de força pra bola andar Tá? Você não precisa Você armou Teve a raquete aqui no seu turn point Fez essa preparação Ela chegou na bola Sua bola já tá andando E você vai gastar bem menos energia Tudo bem? Então eu quero uma execução agora um pouco mais leve Faz isso pra mim E outra coisa importante, tá, pessoal? O tênis vocês sempre precisam chegar, Jota Desacelerando Tá? Porque vocês vão ter que criar um ponto de contato Vocês vão ganhar um equilíbrio Então imagina que o carrinho que tá indo até a bola Você precisa chegar desacelerando Pra poder entrar com o seu membro superior Obviamente uma bola ou outra Nós executamos ela mais na corrida Quando não dá tempo de parar Tá? Você chega na corrida e executa o seu golpe Mas essas bolas que vocês estão indo sempre contra ela Esse cenário mais dominado dentro de quadra Você precisa conseguir criar base e projeção Você não pode chegar atropelando ela Tudo bem? Vamos lá então Quero mais uma série dessa, hein? Não vai ter desafio mais agora não Você vai fazer uma Você vai fazer pra mim um exercício Pegou ela no amarelo Quando ela executou Você vai voltar e movimentar a perna Eu vou falar a cor Eu não quero ver o calcanhar no chão Tudo bem? O chão vai tá quente Isso aí Um, dois, vermelho Bora Vamos Vem pra bola Encontra a distância Ok Verde Vamos Vai Boa, Jota Só coloca o calcanhar no chão na hora de bater Vai Mexe a perna Azul Boa Vamos Suave Vai Volta, volta Mexe a perna Mexe a perna Amarelo Vamos, vamos, vamos Ajusta Abre e termina Boa Amarelo Vamos, garoto Isso Ajusta Vem Vamos Mais suave Vermelho Vamos, Jotinha Vamos, vamos, vamos Suave e sobe Boa Verde Vamos, vamos, vamos É Respira Respira Vem Boa Vai Mexe a perna Azul Vamos De lado Suave Ok Gostei Boa, irmão Boa, boa, boa Aos campeões do desconforto Já diria o Bernardinho É isso aí Muito Muito bom Essa é a ideia Por que que é importante, pessoal Já fazer ele sentir essa Essa escassez Essa fadiga O tênis é um esporte de repetição Que você melhora e evolui literalmente nesse seu desconforto mesmo Sabe, você ir criando esses cenários Porque você nunca vai ter um cenário dominado vindo de lá Por mais que seja um jogo iniciante Você não sabe se o adversário vai jogar bolas mais curtas, mais abertas, mais altas Você precisa estar sempre predisposto a movimentar as pernas Uma coisa muito errada que nós vemos dentro do cenário É a pessoa ficar muito tempo fazendo exercício parado Ela foge um pouco da realidade do jogo, entendeu? É importante a correção de ajuste fino Pra você ir fazendo como você fez na sua primeira aula comigo De repente vai precisar voltar um pouquinho pra aquele tipo de exercício Mas você desde esse primeiro momento já tem que entender que é movimento É movimento de perna, você criando essa base E outra, numa troca de bola dificilmente você vai ter que se movimentar Como eu te criei esse desconforto aqui? Então toda vez que você estiver trocando bola com o adversário Num cenário mais natural, você vai tirar de letra Porque você está sendo bem preparado pra isso Está treinando nesse cenário de desconforto, entendeu? E obviamente, pessoal, nós vamos respeitando a individualidade de cada um O Jota está com uma perna legal, ele está com uma mobilidade legal O aluno, o atleta está com um físico Com uma mobilidade um pouco mais limitada Obviamente que a gente vai conduzir isso de uma forma diferente Certo? Respeitando a individualidade de cada um E extraindo o que vocês têm de melhor sempre Esse é o segredo Beleza? Muito bom, Jotinha Ficou com alguma dúvida? Nenhuma Muito bom Obrigado, viu? Obrigado você, maravilha Estamos evoluindo Vamos que vamos Essa galera vai ter muito orgulho de você aqui Em busca do forehand intuitivo Isso daí, muito bom Maravilha, eu já tinha Show de bola Pessoal, então esse foi mais um vídeo da série com o nosso atleta aqui, o Jota Estamos cada vez mais fazendo ele evoluir Vocês acompanhando aqui Primeiro a gente está pegando muito no forehand com ele Trabalhando nesse tópico Hoje vocês acompanharam um treinamento mais semi-aberto Onde ele começa a se deslocar pra executar um forehand Nos próximos vídeos vocês vão começar a já acompanhar ele batendo essa bola vindo contra ele Eu de lado, ele de outro Ele vai começar a trabalhar bastante isso aqui no dia a dia dele de quadra Pra gente começar a trazer cada vez mais essa situação de jogo pras aulas dele Tá? É muito importante respeitar as etapas Tá bom, pessoal? Essa foi a terceira aula do Jota A partir da quarta aula dele a gente vai começar a trabalhar com bolas mais vivas Se vocês vão acompanhando a evolução dele aqui no dia a dia Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem, curtam aqui Deixem qualquer dúvida que vocês tiverem Se vocês se identificarem com alguma dificuldade que ele estava tendo Manda aqui pra mim que eu vou ajudar vocês a sanarem as dores de vocês também E não deixa de seguir a gente lá no Academia do Tênis Oficial no Instagram E no nosso Tik Tok Valeu, galera! Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço!